Penúltimo vídeo da nossa série sobre criação de conteúdo na internet e hoje eu quero te dizer que você não pode, de jeito nenhum, ter medo de testar e refazer. Tem um vídeo nessa série em que eu falei um pouco sobre como usar as estatísticas pra te ajudar. Você não precisa adivinhar, as informações estão ali pra te ajudar, onde tá certo e onde tá errado. E aí, uma coisa que me acontece com muita frequência, que eu escuto bastante é Lu, não tá dando certo, o que eu faço agora? Testa, refaz. Acontece muito, por exemplo, em consultoria, eu dou uma ideia pra pessoa e a pessoa, ah, como é que eu vou saber se vai dar certo? Testando. Não tem outra maneira na internet, num vídeo no YouTube, num Reels, num TikTok, de você saber se a ideia vai funcionar ou não, a não ser que você coloque a ideia em prática. Tem muita coisa e isso me acontece bastante. Tem muita ideia que eu penso, ah, isso aqui não vai dar nada, isso aqui não vai funcionar. E aí eu boto no ar todo mundo, nossa, que legal, e funciona muito bem e eu acabo encaixando isso na minha produção. E tem coisas também que eu faço pensando, meu Deus, isso vai dar muito certo, isso aqui tá ótimo, meu Deus, sou muito boa. Aí eu coloco no ar, ninguém nem tiu. Acontece, mesmo com prática, às vezes a gente cai do cavalo, às vezes não é bem como a gente queria. Então assim, não tenha medo de testar e refazer. Uma coisa que eu costumo fazer é, toda semana eu pego, e assim, depende muito de quanto você produz, e tem um vídeo sobre frequência aqui nessa série que pode te ajudar com isso. Mas, sempre pego o que eu fiz naquela semana, dou uma olhada no que que funcionou, o que que não funcionou, e o que que não funcionou, você não pode simplesmente descartar. Ah, e não funcionou, tchau, vira a mesa e sai correndo. Não. Você vai fazer o quê? Você vai refazer, você vai testar, você vai perceber o que que não funcionou, você vai alterar. Alteração é parte do processo. Quem trabalha com criação de conteúdo sabe que alteração é uma palavra que a gente tem um certo medo, porque ela acontece com muita frequência, mas elas têm que acontecer. Às vezes um pequeno detalhe faz diferença. Ah, em azul não ficou bom a foto, mas em rosa ficou. Mudança simples que fez diferença. Ah, o vídeo no YouTube mais longo não ficou bom, mas a gente fez uma versão resumida, com menos informação, que ficou melhor. Às vezes é o tempo do conteúdo que tá muito longo ou muito curto, às vezes você não tá explicando direito, as pessoas estão confusas, às vezes a foto tá muito escura, às vezes a foto tá clara demais. Nem sempre o conteúdo está ruim e você tem que jogar ele todo pra cima e sair por aí. Não. Pequenos ajustes são necessários. Tem um vídeo bem do começo dessa série em que eu falei que fotos daqui a um ano você vai olhar e vai pensar, eu não devia ter postado isso, não tá bom. Mas é o melhor que você pode fazer no momento. E aí o que que você faz? Você refaz, você altera e você testa. Na internet, e isso vale pra qualquer rede social, tá? Qualquer formato de trabalho que você quer fazer. Aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Reels, enfim, qualquer lugar, um podcast, um blog. Você não vai saber quais são os formatos que funcionam melhor pra você se você não testar. Ah, mas porque o fulano funciona assim, gente. Cada um é cada um. Você é a mãe agora e dizer você não é todo mundo. O que funciona pro canal do fulano pode não funcionar pra você. Assim como pra você pode ter uma coisa que funciona muito, muito bem e que pra uma outra pessoa muito maior não rola. Sabe? Então assim, não se baseiem sempre no outro. Sempre digo assim, é muito legal você ter inspiração. Eu tenho as minhas, isso é absolutamente normal. Mas não é porque funciona pro amiguinho que vai funcionar pra gente. E a gente só vai saber. O que funciona pra gente é tendo a mão na massa e testando. Não tenha medo de testar. O máximo que pode acontecer é não sair como você gostaria. E em último caso, se você achar que foi um fracasso muito retumbante, você tira do ar. Já aconteceu. Já testei formatos de vídeos muito diferentes do que eu costumo fazer. Galera não gostou. Tipo, ninguém deu bola pra mim. Falei sozinha. E aí pra não ficar me sentindo péssimo, eu tirei do ar. Acontece. Mas, pronto, eu já sei que não vai funcionar. Eu não saberia de outro jeito. Eu ia passar o resto da minha vida. Ah, mas será que aquele negócio vai funcionar? Assim, eu sei que não funciona, né? Pula o negócio e vai. Tá? Então assim, uma coisa que eu quero deixar pra vocês nessa série sobre conteúdo na internet é que não adianta você pegar tudo que eu falei sobre vídeo, sobre foto, sobre cenário, sobre estatística. Não adianta você pegar tudo isso, botar na sua cabeça e sentar e esperar que, sei lá, o santo do conteúdo inspire você e você acerte de primeira. Nem sempre a gente acerta. Como falei antes, mesmo quem trabalha com isso há muito tempo, como é meu caso, tem dia que eu erro. Tem dia que eu penso, isso aqui vai funcionar. E não funciona. E também tem dia que eu penso, não, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não vai funcionar. E funciona. Tá? Não tenha medo de testar. O máximo que pode acontecer é você ter que apagar uma coisa em outra, quem nunca. Mas você só vai encontrar o ponto pra você que é diferente de todo mundo. E lembrem disso, o grande foco de um bom conteúdo, o grande pulo gato de um conteúdo muito legal é você ser você mesmo. Ah, porque o fulano. O fulano é o fulano, você não é o fulaninho. E muitas vezes você faria coisas muito melhores, muito maiores, conseguiria muito mais sucesso, independente do que isso significa pra você. Se você estivesse passando mais tempo pensando em como fazer do seu jeito do que imitar o fulano. Então assim, ah, será que eu faço? Será que eu vou testar? Testa. Lembra de mim falando. Testa. Não tem medo de testar. O máximo que pode acontecer é não dar certo e aí você sabe que não deu certo. E pode seguir em frente sem se sentir culpado. Beleza? Esse é o penúltimo vídeo da nossa série. No último vídeo eu vou falar de coisas que você precisa saber e você precisa fazer pra seguir daqui pra frente criando conteúdo pra internet. Eu vejo você lá. Se você gostou desse vídeo, a gente tá fazendo uma série sobre criação de conteúdo na internet aqui no canal da ASUS usando um ZenBook 14 que é equipado com processador Intel Core 7 de décima geração. Eu vejo você lá. Eu vejo você lá. Eu vejo você sıxpert. Obrigado.